Os últimos meses aí, desse ano, trazem aí milhares de oportunidades, aliás, todo ano assim, né? São aquelas oportunidades temporárias pra atender a demanda do fim do ano, em especial nos setores do comércio e serviço, certo, Tati? Certo. A projeção da Associação Brasileira do Trabalho Temporário é de que cerca de 400 mil vagas temporárias devem ser criadas no último trimestre de 2020. Legal. Aliás, em tempos aí de desemprego record, o trabalho temporário é uma chance aí daqueles que estão desempregados voltarem pro mercado de trabalho. Por isso, ajeitar o currículo pra essas vagas é essencial, segundo especialistas. Pra falar sobre esse assunto, a gente recebe agora a psicóloga organizacional Edilene Camargo. Bom dia, Edilene, seja bem-vinda. Obrigada. Bom dia, Tati. Bom dia, Totó. Bom dia. Todos os nossos ouvintes, internautas. Telespectadores. Telespectadores. Todo mundo aqui com a gente. Bom dia. Edilene, eu começo perguntando, portanto, né, essa pessoa desempregada que quer aproveitar as vagas temporárias dessa época do ano, o que que ela deve destacar no currículo dela? Bacana. Bacana. Esse realmente é um período que nós já temos que está nos preparando, visto que dezembro vem chegando e as festividades natalinas sempre são muito positivas para o comércio, apesar da pandemia, apesar da expectativa não seja, assim, das maiores de todos os anos. Mas, obviamente, que cada um tem que começar a correr atrás do seu currículo que está lá guardadinho, a atualizá-lo, mantê-lo com os dados pessoais bem ativos, né, principalmente questões de celular e e-mail, visto que as entrevistas hoje, a maioria são online, então a gente precisa estar com o seu celular bem ali, atentado ali o número, para que a gente não possa ligar e você não ser conectado. Mas, principalmente, eu diria que colocar as suas experiências é colocar lá uma observação que você está disponível para as vagas temporárias. Isso é fundamental para que a empresa entenda que você realmente está aberto a outras vagas, além daquelas que você já tem no seu currículo. Legal. Uma coisa, Edilene, porque o currículo é a porta de entrada, né, e geralmente dá para botar uma foto assim, meio, né, diferente. Aliás, o que que não deve aparecer nesse currículo? Então, eu diria que não é necessário colocar foto, muito menos essa, né, especial, né, até porque as fotos, elas podem ser muito interessantes, talvez para um mercado, na área de, a pessoa que trabalha como manequim, na área de estética, algumas áreas assim específicas, né. Mas o currículo é essencial que você coloque os seus dados pessoais, como eu acabei de dizer, os telefones, os e-mails, né, as suas experiências profissionais anteriores. E não é necessário colocar foto, não é necessário colocar numeração de documentos, até por conta de uma questão de segurança mesmo, você ficar se expondo, né, entregando o seu currículo. Não é necessário colocar referências, porque muitas vezes as pessoas colocam lá, ah, referências. Não é ruim. Mas não é necessário. Por quê? Porque nós somos a nossa referência. Você se apresenta, você é o seu cartão de visita que chega primeiro. Então, numa entrevista, nós vamos fazer perguntas elaboradas que vão saber quem é você. Você vai se dar a sua própria referência. Então, eu diria que isso não é necessário, que o currículo, ele precisa ser claro, objetivo e curto. Nada de muitas páginas. Ser sucinto é ideal. É o ideal. Claro que ser sucinto não é deixar de colocar informações importantes, como, por exemplo, onde você trabalhou, o nome da empresa, e a data que você entrou e a data que você saiu. Porque muitas vezes eu vejo pessoas colocando lá no currículo, a empresa está um ano, mas um ano, quando? Foi um ano passado, foi um ano há dez anos atrás. E descrever a atividade que desempenhava nesse antigo emprego também é legal colocar? É importante. Se for uma vaga que é muito clara, por exemplo, um motorista, se for uma vaga que é recepcionista, fica muito claro para nós o que faz uma recepcionista, o que faz um motorista. Mas, de repente, é uma vaga que você trabalhou lá de assistente administrativo. Ora, dentro de uma empresa, nós temos vários segmentos, vários setores. Então, ele pode colocar assistente financeiro, descrever que ele atuava com contas a pagar, a receber. Então, ele pode descrever. Mas, se for vagas, cargos muito claros, eu diria que não precisa ser, pode ser sucinto realmente, somente a nomenclatura do cargo. Redes sociais, dá para a gente colocar também? Tipo o LinkedIn, que é mais voltado para essa área de trabalho. É muito bacana. Hoje, nós buscamos profissionais através das redes sociais. Tanto nós, agências, quanto o próprio candidato, ele vai atrás das vagas nas redes sociais. Então, o LinkedIn hoje é uma grande ferramenta de busca de emprego, onde nós, recrutadores, estamos avaliando, sim, o perfil das pessoas através do LinkedIn. Então, colocar lá no currículo a sua página, lá no Face, do seu LinkedIn, é bacana. Aliás, até deixar atualizado o currículo mesmo no LinkedIn, né? Isso é muito importante, viu, Totó? Porque, infelizmente, as pessoas acham que currículo é algo que é imutável. Currículo é dinâmico. Certo. Você faz um curso hoje, você vai lá, entra na sua página do seu currículo e atualiza. Sim. É muito fácil, né? É muito fácil. Então, o currículo é algo que tem que ser sempre muito atualizado. Nada de rasuras, nada de trocar informações lá. É só para agradar quem vai ler. É importante que ele seja verdadeiro acima de tudo. Legal. E, Edilene, é interessante que esse candidato, ele só se candidate para uma vaga, que ele de fato vai ter uma identidade, que ele vai conseguir desempenhar um bom trabalho, ou que no desespero vale tudo? Olha, o vale tudo nunca é bem visto por nós, recrutadores, né? Porque, às vezes, você percebe que a pessoa não tem perfil algum para aquela vaga e ela quer insistir, apesar da necessidade. A gente entende a necessidade das pessoas, a gente compreende que elas estão dispostas. Obviamente que, nesse momento, né, Tatiane, é importante a gente dizer que não vai ter vaga só para aquilo que você sabe fazer. Então, eu diria que nos empregos temporários, como agora, final de ano, eu acho que é legal a pessoa, às vezes, estar disposta e mostrar essa disposição lá para uma entrevista, ou colocar, como eu disse lá no currículo, né, que ele está disponível a outras áreas, porque, às vezes, é uma oportunidade também de entrada, né? Nós sabemos que todas as vagas temporárias é a grande chance de alguém conseguir um emprego para o próximo ano. Quantas empresas contratam aí uma pessoa para fazer embrulho de presente lá? Só para fazer isso, teoricamente. Só que dali ele vai se destacar e a empresa vai descobrir ali um grande profissional na área de vendas, por exemplo. E esse profissional que ia ficar lá 30, 40 dias, ele passa a ser efetivo. Então, as vagas temporárias é a oportunidade, a porta de entrada. Então, eu diria que, nesse momento, é aceitável você, às vezes, buscar outras alternativas, além daquela que você já atua. Mas, no momento geral, né, é manter sempre a sua linha, o seu foco. Senão, você sai atirando para todos os lados e acaba não tendo um resultado positivo. E depois que conseguiu, para se efetivar, de repente. Porque a gente sabe que são temporárias essas vagas, né? Exato. E esse talvez seja o melhor de todas as perguntas que nós podemos responder aqui. Como você permanecer no emprego, né? Isso. Porque, além de você conseguir o emprego, mostrar o que você quer, você tem que realmente fazer acontecer lá no seu dia a dia. Então, além de conseguir esse emprego, você precisa se mostrar uma pessoa verdadeiramente entusiasmada, uma pessoa que mostra brilho nos olhos. É isso que o empregador quer. Às vezes, ele não está buscando só a técnica, mas ele está buscando alguém que brilhe, alguém que queira crescer, alguém que queira se desenvolver. Obviamente que tem que ter a paciência. Eu diria que um dos grandes problemas, principalmente da nossa juventude, é essa ansiedade em querer crescer muito rápido. Proatividade é chover no molhado, né? Então, ele fica lá... Tem que fazer mesmo. Se ele ficar lá parado, se ele não for proativo, se ele não for uma pessoa dinâmica, ele realmente não vai conseguir. E um outro tópico importante é o espírito de equipe. Certo. Estar aberto a ajudar, estar aberto a colaborar, é muito importante. Sair daquela zona de eu só faço o que é designado, né? Eu acho que a gente precisa ampliar essa visão, principalmente nesses tempos aí que as empresas tiveram que enxugar quadros. Verdade. E elas vão precisar de pessoas com esse perfil.